No vídeo de hoje eu compartilho com vocês alguns dos produtos que tem me ajudado na jornada do cabelão E aí, ficou curiosa? Então eu peço encarecidamente, não sai daí porque eu já volto Eu já volto! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Sequeira, sou do blog Indica ou Não Indica E antes de começar o assunto de hoje, eu vou te pedir, ok? Eu sei, tô repetitiva, mas eu preciso te pedir Se tu ainda não for inscrita no canal, aproveita e já se inscreva Ativa as notificações para que o YouTube possa sempre te avisar quando a Sussu aparecer por aqui, ok? Se você vai acompanhar pelas redes sociais aí da vida, sabe que eu tô literalmente no foco do cabelão E sim, em 2019 eu acabei cortando meu cabelo pra doar Ao todo ele tinha aproximadamente 100 centímetros Só que agora bateu saudade do cabelão E é por isso que eu reuni alguns dos produtos que eu tenho feito uso sim Desde que eu comecei nesse projeto E é claro que eu resolvi compartilhar com vocês É algo bem pessoal, inclusive se você se identificar Se você tá no mesmo projeto aí do cresce cabelo, um ano sem cortar, sei lá o que Comenta aqui que eu quero muito saber Vamos trocar experiências Porque aqui ninguém ensina ninguém Aqui uma ajuda a outra, ok? Então bora! Algo que eu determinei pra esse projeto é investir em uma linha De shampoo, máscara, condicionador, tônico Pra poder começar E a linha que tá super me ajudando nesse processo Pra eu poder usar uma vez na semana É essa linha aí que vocês já estão vendo Que é SOS Bomba da Sunline Antiqueda A linha é composta por shampoo, máscara de tratamento, condicionador e tônico capilar Além de tratar a queda caso o seu cabelo esteja Também vai fortalecer e consequentemente tratar a quebra E ainda motivar o crescimento Porque é o meu foco do momento A linha toda é compatível para nós enezadas Claro, senão eu não estaria nem mostrando aqui Pode ser utilizada por todos os tipos de cabelo Inclusive os danificados, claro Lembrando na composição a gente encontra biotina entre outros ativos Segundo produto tem uma pegada mais caseira Do jeito que a gente gosta É bem baratinho E eu tô falando do óleo de rícino Já foi comprovado cientificamente Que ele vai auxiliar no crescimento sim Como vocês podem ver Esse é o meu óleo de rícino Eu comprei ele em farmácia mesmo Porém ele é 100% vegetal O que me dá total segurança para levar no couro cabeludo Eu aplico ele no couro cabeludo a cada 10 dias E como eu tô fazendo uso de tônico É bom dar esse tempo Para não sobrecarregar o bulbo capilar A raiz, enfim Lembra dos benefícios do óleo de rícino? Não? Então eu vou dar uma resumida É um óleo que vai auxiliar, claro, no crescimento Vai tratar queda Vai tratar quebra Vai ter vasculação sanguínea do couro cabeludo Para estimular, claro, o crescimento Entre outros fatores Mas atenção, se você tem uma alta sensibilidade A este óleo, alergia Ou qualquer coisa do tipo Por favor, não faça uso O terceiro produto eu considero Praticamente aquele tratamento Que vai dar um respiro no couro cabeludo E ele já tá aparecendo aí pra vocês Esse é o Elixir Higienizante Capilar Da Vital Bela O legal dele é que ele vai atuar no couro cabeludo Realizando uma limpeza Revitalizando Tratando aquela raiz mista Ou oleosa O que produz óleo Muito mais do que deveria, né? Acontece Além disso, ele tem potencial Para eliminar certos resíduos Que com o tempo Acabam acumulando No nosso couro cabeludo E tudo isso porque ele conta Com mentol Extrato de bambu E também de algas marinhas E é perfeito O quarto produto é um tônico de alho Mas não, não é da Bota Dourada E sim da Scab Cosméticos E é o Boba de Vitaminas Da linha Natutrat Quem me conhece sabe Que eu sempre usei o da Bota Dourada Até porque o meu cabelo gosta Eu já tive e tenho muitos resultados Toda vez que eu faço uso dele Até mesmo quando eu tive queda Só que dessa vez Veio a oportunidade de testar sim Um tônico de alho Só que de outra marca E para ser sincera Eu estou gostando bastante E esse tônico que vocês estão vendo Além do alho Ele contém extratos E mais a biotina E sabe o que é mais legal? A fórmula é toda desodorizada Ou seja Tem uma fragrância ali Equivalente Para que o seu cabelo Cheire muito gostoso Menos alho O quinto e último produto É um suplemento Se você me acompanha no Instagram Já sabe E sim Eu estou fazendo o uso Da Glow Gummies Gente As gominhas Em formato de ursinhos Super fofinhos E que tem gosto de balafilha É um suplemento Que conta com vitaminas E minerais E tudo isso Para auxiliar no crescimento Fortalecer também Doar mais brilho Fortalecer também as unhas Melhorar o aspecto da pele Fazendo aquele tratamento De dentro Para fora Que é importante também E o mais legal É que ela acaba Sofrindo a minha vontade De doce Né gente Porque eu sou uma pessoa Que ama um docinho Socorro né Só que eu sou grandona E me orgulho Mas fato é que Eu estou fazendo uso Já 15 dias E eu não vou mentir Para vocês Estou vendo muita coisa Mas eu não vou ficar dando Muito spoiler aqui Eu prometo trazer um vídeo Só sobre isso Ok? E não Eu não estou aqui Para te influenciar A fazer uso De suplemento Ok? Você pode muito bem Conseguir fazer com que O seu cabelo Tenha um bom crescimento De que forma? Tentando ter uma vida saudável Sendo pontual Na alimentação Fazendo uso De produtos Que possam Se entratar Ou por fora Beber bastante água Eu acabei recorrendo A um suplemento Porque além de ter Vindo a oportunidade Para mim Eu não vou mentir O meu crescimento Ele é bem lento Quando eu comecei O canal Sim Eu já era cabeluda Mas para ficar Com esse comprimento Eu levei quase 10 anos Gente É muita coisa E sim O meu cabelo Ele vive na fase de repouso Socorro Não esqueça Que tem sussu Nas redes Sociais Da vida Está passando Aí rapidinho Para vocês Um beijo No seu coração Fiquem com Deus Gratidão Por tudo E Tchau Tchau